Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Compra me dar bem. Tô pra Explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Sorveteria Gela Boca. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Mendes Produtos Automotivos. Mega Real. CR Cevete. Varejão das Baterias. Contrativistoria. Depósito de Gás Avenida. Ótica Estrela Dalva. E Stop Car. Brasil Medicard. Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Alô, alô, minha gente. Alô, alô, meu povo. Estamos chegando com o seu Pulseira de Prata. Tem muito mais? Tem muito mais. Do jeito que você gosta, do jeito que você quer. O seu Pulseira de Prata. Aqui está no ar com muita notícia e informação do setor policial de Três Lagos e toda a costa leste do estado. Vem com a gente porque é segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022. Esta é a sua TVC HD transmitindo para toda a Três Lagos e região no canal 13.1 HD. Rede aberta, TV aberta, de graça para você. Então, faz o seguinte. Também estamos transmitindo pelo nosso facebook.com.br. Cultura TVC. Então, já compartilha. Manda para os amigos, comenta. Deixa o seu like. Vamos interagir através das redes sociais. Se embora, meu povo, está aqui o endereço na tela para você. Cultura TVC. Ou, se você preferir, também, facebook.com.br. JPNewsMS. Agora, se você quer me seguir aqui, olha aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá no Instagram. Estou lá. Estou conectado. Estou online para bater um papo com você. Me segue lá. Arroba Rude Neiveira. E é assim mesmo que escreve, tá, minha gente? Com o Demudo. Rude Neiveira no Instagram. Para a gente trocar uma ideia. Valeu. Fala, pulseirinha. Tudo bem? Boa noite. Bom dia, hein, papo? Está tudo bem? Está tudo suave? Está tudo certo? Olha, hoje eu estou calibrado, hein? Beleza. Tem que ir cheio. Olha, e é o último dia do mês. Pois é. É o último dia do mês, mas é o primeiro da semana. Então, relaxa que tem muito trabalho pela frente ainda. Chama, chama. Vamos lá. Destaques para você aí. A gente vai trazer daqui a pouco a PM, que conseguiu recuperar um veículo que foi roubado. Foi tomado de assalto. A mão armada, hein? Logo depois de ter sido tomado de assalto, os policiais conseguiram localizar e recuperar o veículo. Também vamos trazer informações sobre um vigilante que foi baleado dentro de uma escola pública aqui em Três Lagos por um colega de trabalho. Detalhe, vigilante de escola nesse formato não pode ter arma. Polícia militar recuperou também uma bicicleta que havia sido furtada. Gente, tem duas bicicletas que foram recuperadas pela polícia. Uma delas foi furtada em 2018. E agora os policiais conseguiram... Fizeram ali, fizeram uma abordagem e constataram que no sistema havia o registro de roubo dessa bicicleta, hein? Já, já, a história é completa para você. E um homem deu uma facada no próprio cunhado. E se desentenderam, brigaram e aí um partiu para cima do outro com uma faca na mão e conseguiu atingi-lo. E uma grávida, hein? Foi detida tentando entrar num presídio com drogas escondidas aí nas partes íntimas. Caramba! Por isso que é tão importante, a revista íntima, né? Nos presídios, feitas por policiais femininas, policiais mulheres. E aí, então, conseguiram localizar a droga que estava escondida, né? Dentro das partes íntimas da mulher, que estava tentando colocar essas drogas para dentro do presídio. Já, já, tudo isso e muito mais para você. Antes disso, deixa eu te fazer um convite. Olha, meu povo, não esqueça, hein? Aliás, deixa eu dar um recado aqui, tá, meu diretor? Rapidinho, consegue colocar aqui para mim a nossa... A hora que você conseguir aí a programação nova aqui da TVCHD, canal 13.1, porque tem novidade. Aê, garoto! Esse meu diretor é muito ágil, muito rápido. Seguinte, minha gente, olha. A partir do dia 7, tem novidade na TVCHD. Tem musiquinha também? Olha aí! Rapaz, olha como estamos, hein? Caramba! Tem tudo isso e muito mais para você. A partir do dia 7, ou seja, na partir da segunda-feira que vem, tem novidade na programação da TVCHD. A partir das... logo após o RCN Notícias, às 8 horas da manhã, começa, então, o CNN Notícias, né? Da rádio CBN, diretamente da rádio CBN, das 8 até às 11 horas da manhã, com a Dani Escher. Aí, daqui a pouco, coladinho ali, então, chega o TVC agora, comigo, o Rudinei Veira. E ao meio de 30, a partir de agora, no horário nobre da TV, o Pulseira de Prata, apresentado pelo Israel Espíndola. E logo em seguida, vem, a 1 hora da tarde, o A Casa é Sua, com o Tati Simon. Grandes novidades, uma programação recheada, são 7 horas de programação local, exclusivamente, pra você, amigo telespectador da TVCHD, canal 13.1. Sintonize e se informe pela tela da TVCHD, canal 13.1. Avisa todo mundo que tem muitas novidades na tela da TVC. Põe na TVC. Olha, nesta segunda-feira, por volta das 3h30, coloca a imagem pra mim aqui, ó, por volta das 3h30 da manhã, uma guarnição. Olha aí, ó, a polícia trabalhando durante a madrugada também, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de roubo. A mormada, onde dois indivíduos munidos de armas de fogo, conseguiram roubar um veículo. E durante ali, buscas, foram informados que o veículo tinha sido visto em alta velocidade na rua Abílio Siqueira Campos. Sentido, bairro Orestinho. Já no cruzamento, então, da rua Abílio Siqueira Campos, junto ali com a rua Teófilo Pereira da Costa, os policiais, então, encontraram os autores desse assalto, trocando os pneus do veículo. E durante a abordagem, então, foi localizado também em posse dos indivíduos, né, um rapaz de 20 anos. Três trouxinhas de craque tá aqui, ó. Olha! Os troux craquento, né? Por volta aí de duas ou três gramas, 0,2 gramas, é pouca coisa. Ah, pedi! Além disso, também uma trouxinha de cocaína. Não sendo localizada a arma que supostamente teria sido utilizada nesse crime. Mas, volta a imagem pra mim. Parabéns aos policiais que conseguiram... Esse aqui é um Santana, se não me engano, é um Santana. Conseguiram, então, localizar e também prender os autores, os assaltantes que tomaram de assalto esse veículo aqui, ó. Um veículo Santana. Tomaram de assalto lá próximo mesmo do bairro e tentaram fugir, mas os policiais conseguiram localizar e prender, então. E não para por aí não, hein? Neste domingo, por volta da 1h10 da manhã, já madrugada, né? A guarnição do Getan, durante rondas ali ostensivas pela rua Anis Irabi, no bairro Paranapungá, visualizou ali um indivíduo em atitude suspeita, embaixo de uma árvore. Coisa boa, não queria, né? De imediato, então, realizaram a abordagem policial e durante, então, uma checagem no sistema, os policiais constataram que a bicicleta que ele estava, que esse cidadão aqui estava, ó. Aqui é a bicicletinha aqui, ó. Dá para ver aí, ó? Aqui tem uma bicicletinha. Fecha mais aqui para mim, o meu querido Marcos Silva. Fecha mais, fecha mais, fecha mais. Ah, boa! Ah, minha produção é eficiente. Está ali a bicicleta, olha lá, ó. Essa aqui, a bicicletinha, ó. Foi furtada exatamente no dia 30 de agosto de 2018. Olha como é importante fazer o registro do boletim de ocorrência, né? Quatro anos. Dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Três anos e meio, para ser mais exato, né, bolserinha? É, é, é. Três anos e meio. Queimou a barbada. Está aqui, ó. Bicicletinha foi furtada em 2018, estava em poder desse cidadão, que estava lá, muqueado embaixo de uma árvore, no local ermo ali, escuro, esquisito. Os policiais fizeram a abordagem, então, descobriram que essa bicicletinha aqui já tinha registro de roubo, de furto, em 2018. Diante disso, né, o suspeito recebeu voz de prisão, por receptação, foi encaminhado à delegacia de polícia, juntamente com a bicicleta, óbvio, que será entregue, vamos tentar localizar agora o proprietário, né, o real proprietário da bicicleta, para fazer, então, a devolução do bem. 2018, hein? Oi, Rui. Caramba! Por isso que é bom, eu sempre falo, não deixe de fazer um boletim de ocorrência se você for vítima de qualquer tipo de crime. Fala, pulseirinha. Olha a do braço dele lá, o que que tem? Olha lá. Ah, é verdade. É a pulseira de prata. Mostra aqui, mostra aqui. Tome, pedido. O que que ele tem aqui, pulseirinha? A pulseira de prata. Vai, pedido. Aí, ó, pulseirinha de prata. Tome, tome. Olha que lindo. Tá todo, todo. Tá patrão, né? Tá patrão, pulseirinha de prata. Boiou. Com a joia no braço. E olha, papo sério agora, hein? Vigilante Noturno, da Rede Pública, acabou sendo baleado por três tiros, minha gente, após um colega de trabalho ir até a escola Anel Custódio de Oliveira, no bairro Flamboyant. E aí, depois de uma discussão, ainda as pessoas não entenderam o que que estava acontecendo, por que que eles estavam discutindo. A vítima, aliás, a vítima acabou sendo alvejada pelo menos três vezes. O Algos, aí o atirador, estava com um revólver calibre .38. Ele atirou várias vezes, mas pelo menos três tiros atingiram o vigilante. Vamos ver. Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã de sábado, em Três Lagoas, no bairro Jardim Flamboyant. Por volta das seis horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer na escola Nelson Custódio de Oliveira, aonde um vigilante acabou sendo alvejado por três esparos de arma de fogo, após um colega de trabalho ir até a porta da escola e passar a discutir com a vítima. A vítima, que tem 45 anos, estava deixando o plantão, indo embora. Deixou as chaves das repartições ali da escola para o colega que já estava assumindo o plantão e, ao chegar do lado de fora, acabou se deparando com o colega que iria fazer o plantão seguinte. Houve uma discussão e o homem, identificado como Moacir de Paula Camargo, sacou um revólver calibre .38 e disparou por três vezes contra a vítima de 45 anos. A vítima, identificada como Rodrigo Santos Fonseca, ainda tentou fugir para o interior da escola e acabou caindo. O outro vigilante pediu ajuda para a Polícia Militar e também para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A vítima foi socorrida, consciente, desorientada por conta do estresse causado pela tentativa de homicídio e bastante sanguentada. A vítima passou por cirurgia e segue em observação na UTI do Hospital Auxiliadora. Os tiros pegaram no tórax, braço e também na perna. O autor do disparo, colega de trabalho da vítima, acabou indo embora. Fugiu, levando o revólver calibre .38. A Polícia Militar fez rondas no endereço que estava na ficha cadastral desse funcionário, mas ninguém foi encontrado. Vale ressaltar que os vigilantes patrimoniais que trabalham no período noturno nas escolas municipais não trabalham armados. E o autor, o homem que disparou por cerca de três vezes contra o colega, Moacir de Paula Camargo, utilizou uma arma pessoal para tentar dar fim na vida do colega de trabalho. E as causas serão apuradas pela terceira delegacia de Polícia Civil. Bom, está com muita cara de ser passional, de ser uma treta pessoal ali, uma briga entre os dois. A polícia vai investigar a partir de agora para entender a motivação e, logicamente, também punir o atirador. Porque houve ali uma tentativa de homicídio clara. Diversos tiros foram efetuados, pelo menos seis, acaba sendo um 38, pelo menos seis tiros. Pode ter sido, no máximo, seis tiros. Mais três atingiram a vítima. A intenção, nesse caso, então, se o camarada descarregou a arma, a intenção era matar. Ficou clara a intenção. Não conseguiu, até o momento. A gente ainda não conseguiu atualizar o estado de saúde da vítima. Mas, até o momento, não conseguiu. E, obviamente, a polícia vai tentar, agora, identificar, aliás, localizar e punir, prender e instaurar o inquérito, né? Nessa tentativa de homicídio que aconteceu, então, sábado pela manhã. Olha, o pecuarista caiu em um golpe e quase perdeu 160 mil reais em venda de gado em um leilão. Foi na tela. O fato aconteceu na última sexta-feira, dia 25. Um pecuarista de 44 anos foi vítima de esterionatários ao vender animais em leilão. De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar de Paranaíba, ao ser informada sobre o golpe, em ação conjunta com policiais militares de Três Lagoas, realizaram diligências e conseguiram recuperar 57 bovinos arrematados mediante golpe em um leilão aqui na cidade. O leilão teria ocorrido na noite de quinta-feira, dia 24. O golpista se passou por uma pessoa idônea e arrematou cinco lotes de fêmeas, que totalizaram 57 bovinos, no valor de 158 mil 910 reais. O golpista embarcou na manhã de sexta-feira o gado arrematado de forma fraudulenta e seguiu em destino diverso ao especificado na nota fiscal, vindo a desembarcar os animais sem autorização em uma propriedade localizada na zona rural de Três Lagoas, a qual possui um curral próximo à rodovia. Ao perceber a movimentação estranha na fazenda, o gerente foi até os indivíduos que desembarcaram os animais, os quais tentaram ali enganar com a história nada convincente. Pouco tempo depois, dois caminhões chegaram à propriedade para levar o gado para uma fazenda localizada no município de Cacilândia. Mas o gerente, desconfiado da situação, os alertou aí que algo estava errado. Um dos motoristas, mesmo alertado, iniciou o transporte de 30 bovinos e o outro se negou a transportar o restante. O gerente ligou para o leiloeiro, informando a situação, o qual veio a perceber que era um golpe e acionou a polícia militar aqui em Paranaíba. Mediante a essas informações, a equipe de força tática do 13º Batalhão aqui de Paranaíba, juntamente com a Patrulha Rural, iniciaram diligências e conseguiram recuperar as 30 novilhas já na cidade de Inocência, levando os animais recuperados para Paranaíba, trazendo aqui para a cidade de Paranaíba. A equipe de força tática do 2º Batalhão de Três Lagoas recuperou as 27 novilhas restantes e as levaram para a cidade de Três Lagoas. As ocorrências foram entregues nas delegacias das respectivas cidades, pois a polícia militar do 13º Batalhão entregou um boletim de ocorrência aqui na delegacia de Paranaíba. Já a equipe da força tática do 2º Batalhão de Três Lagoas entregou uma ocorrência aí em Três Lagoas. E agora, uma investigação será procedida para identificar e responsabilizar o autor ou autores do golpe. Assim, os animais recuperados foram restituídos para o pecuarista aqui. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Olha, me diz o seguinte, você quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Muita gente está querendo, você pode ser o ganhador. Participe da promoção Explosão de Prêmios, meu povo. Não fique de fora. Dia 6 de maio será sorteado, então, um carro zero quilômetro no valor aproximado de R$ 60 mil. Panorama Materiais de Construção. Não esqueça, tem que passar nessas empresas, preencher o cupom para concorrer. ConstruLuz Mix. Também tem Postos BR Niquei Paraty. Ótica Especializada. Vidro Box. Estoque Materiais de Construção. Sete Farma. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Mega Real. CRC Vete. Varejão das Baterias. Contrato e Vistorias. Atenção. 6 de maio. Sorteio do carro zero quilômetro. Só mesmo o Grupo RCN para te dar um carro zero. Imagina só um carro no valor de R$ 60 mil. E aí, QHS Prêmio? Eu quero! Eu quero! Participe! Não perca tempo! Olha, a polícia militar aí recuperou uma bicicleta que havia sido furtada então, que havia sido furtada e prendeu também um homem que confessou ter escondido o objeto após comprar de um desconhecido. Põe na tela. Pode. Olá, Rude. Esta prisão aconteceu através do segundo pelotão da polícia militar. O homem foi abordado lá na cidade de Selvíria por já ser conhecido nos meios policiais e após os militares terem tomado conhecimento de que ele havia furtado uma bicicleta da marca Calói. No momento da abordagem, ele acabou confessando que esta bicicleta havia sido furtada por ele e que ela estava escondida em um terreno baldio próximo de sua residência. Quando os policiais foram até o local e constataram que ela estava lá, verificaram que havia registro de furto desta bicicleta no dia 20 de fevereiro. Ele confessou aos policiais ainda que comprou esta bicicleta pelo valor de R$ 100 em pedras de craque. E diante da confissão do furto, ele recebeu voz de prisão. Obrigado, Daya. Aí, mais um trabalho bem feito da polícia ali de Selvíria. Vem pra cá, vamos pra Campo Grande agora conversar ao vivo com Edu Suede. Oi, Edu. Deixa eu ver. Oi, Edu. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu. Olá, boa noite, Rude. Boa noite, nossos amigos do Pulseiro de Prata. Bom, vamos lá. Diretamente da capital, então, da Rádio CBN, a rádio que faz parte aqui do Grupo RCN. Qual que é o destaque de hoje, meu querido? Pois é, Rude. A equipe da Polícia Militar Rodoviária de Ponta Morã prendeu na tarde deste domingo um indivíduo que transportava uma carga de entorpecentes escondida em um veículo na Operação Horus, que foi realizada na estrada 164, às 15 horas da tarde deste domingo. A abordagem foi feita em um Honda CR250 da Cor Prata, cujo ocupante teria 32 anos e era morador de Brasília. Ele teria feito um comportamento meio estranho com a Polícia Militar e, ao investigar o veículo, logicamente que encontraram 300 quilos de maconha, seis sacos de bucha, também encontraram cerca de 34 quilos de entorpecentes, que é o skunk, né? E ainda foi constatado que o veículo tinha a placa adulterada. O veículo foi roubado na cidade de Curitiba e o autor foi preso em flagrante, sendo conduzido para a delegacia juntamente com o veículo, que foi recuperado para ser devolvido ao legítimo proprietário. O entorpecente e o prejuízo ao crime foi estimado em R$ 635.875. Se eu acompanhar ali nas imagens, é muita droga e isso, logicamente, vem sendo destaque cada vez mais impressionante. Olha aí, gente, a quantidade de drogas, o porta-malas abarrotado, a parte interna também, ali onde fica o banco do passageiro, cheio de drogas. E isso, logicamente, é um efeito colateral também do trabalho da Polícia Militar que vem intensificando as abordagens e a fiscalização nas estradas também, né? A gente pode dizer isso. Verdade, Rudi. O que a gente também repara nessas apreensões é que a BR-164, ela está sendo um caminho muito grande para esses criminosos passarem em grandes quantidades de entorpecentes, de comércio ilegal, comércio irregular. Então, assim, a gente tem percebido que a Operação Oros tem atacado diretamente na BR-164. É, não tem jeito, né? A droga, ela é produzida grande parte fora do Brasil e ela precisa ser escoada de algum jeito. E a logística é o ponto crucial para ser atacado para que essa droga não chegue ao seu destino final e, logicamente, consiga causar esses danos, esses prejuízos ao crime organizado. Edu, mais uma vez, muito obrigado, meu querido, pela sua participação aqui junto com a gente. Eu que agradeço. Quero mandar um abraço para o Pulseirinha. Obrigada, Edu. Quero saber que fantasia que ele vai usar nesse carnaval, porque a gente não está podendo pular, não. Não, pode... Edu, na verdade, ele vai usar uma fantasia que é de óleo de peroba, tão cara de pau que ele é. Não liga para ele, não. Isso aí é contra a regra. Meu irmão, um abraço para todo o nosso time aí da Rádio CBN. Tchau, tchau. Tamo junto. Tá aí, gente, o Edu Sué, diretamente lá da Rádio CBN, em Campo Grande, trazendo as informações importantes e relevantes e mais um prejuízo causado, então, ao crime organizado. Olha, meu povo, nós vamos agora para o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais notícias e informação para você aqui no seu Pulseira de Prata, porque já já eu trago... Olha, essa história de dois cunhados aí que se desentenderam, um acabou esfaqueando o outro. Quer saber mais? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu te conto. Não sai daí. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para a sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521-1684 Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo Faça sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Estamos de volta, meu povo E olha só, a polícia aí atendeu uma briga entre o cunhado Só que, infelizmente, um deles acabou ferido com uma arma branca Com uma faca ali, uma facada do cunhado Que história é essa? Segundo a ocorrência, a polícia militar foi informada por volta das 21h10min de sexta-feira Que no bairro Jardim Imperial estava acontecendo uma briga entre homens Chegando ao local, foi visualizado o homem de 38 anos sentado em frente ao local do chamado Com a cabeça sangrando Sentado a equipe do corpo de bombeiros Que compareceu para prestar socorro De acordo com a testemunha, também homem de 38 anos O mesmo estava em sua residência quando o autor começou a bater em seu portão Pois o filho do mesmo estava com a testemunha Que é casado com a irmã do autor Pois o mesmo estava em regime fechado no presídio de Paranaíba E teria ido à casa com o intuito de entregar um salgadinho para o seu filho Onde começaram ali a discutir acaloradamente Inclusive com o uso de socos e empurrões Em ato contínuo, o autor, o homem de 38 anos Conseguiu sair da discussão Foi até uma residência próxima ao local E retornou em posse de uma faca Com o intuito de agredir o cunhado Nesse exato momento, uma testemunha que acompanhava tudo ali de perto O homem de 44 anos Tentou intervir, tentou impedir as agressões Vindo a sofrer golpes de faca Sendo atingida nos lábios, pernas e costela Com o intuito de se defender Esse utilizou-se de um pedaço de concreto Para golpear a cabeça do autor Com a evolução das agressões populares Interviram e conseguiram Até que enfim, separaram ali, cessaram a briga Entre ambas as partes O homem de 44 anos foi encaminhado por populares até a Santa Casa E o homem de 38 anos, com lesão no crânio Foi socorrido pelo corpo de bombeiros Ambos passaram por atendimento médico Sendo liberado apenas o homem de 38 anos O homem de 44 anos ficou sob observação médica Diante do fato, o envolvido, o homem de 38 anos Foi encaminhado até a delegacia de polícia Após liberação médica Para as providências cabíveis Pelo amor de Deus Que situação, família unida Todo mundo muito apaixonado Família boa Olha, no final de semana Durante a operação de carnaval A polícia militar realizou duas prisões Em flagrante por tráfico de drogas E cumpriu também um mandado de prisão Olá, Rude Boa noite a você Boa noite a toda a audiência do Pulseira de Prata Durante esses três dias que a polícia fez a fiscalização Da operação de carnaval 2022 Três prisões, como você disse, foram efetuadas A primeira, no dia 25 Que foi o primeiro dia que iniciou essa fiscalização mais intensa Aqui no município A polícia encontrou um homem de 26 anos Ali no bairro Jardim Carioca Com 28 gramas de maconha Foi pego em flagrante Recebeu voz de prisão E encaminhado para a delegacia Já no dia 26 de fevereiro Duas prisões aconteceram Lá no bairro Santa Luzia A polícia, por volta de nove e meia da noite Encontrou um homem com mandado de prisão Expedido contra ele Um homem de 32 anos O mandado havia sido expedido No dia 21 de novembro do ano passado Ele recebeu voz de prisão também E foi encaminhado para a delegacia No mesmo dia Um pouquinho mais tarde Já pela madrugada Lá no residencial Orestinho A polícia encontrou Um homem de 22 anos Um jovem, melhor dizendo Que tentou fugir Ele estava em uma bicicleta elétrica E apresentou nervosismo Quando viu a viatura dos policiais Mas os policiais o alcançaram Ele estava acompanhado Mas a pessoa que estava com ele Não tinha nada Não foi encontrado nada com ele Porém, já no bolso de sua bermuda A polícia encontrou seis trouxinhas de cocaína E por isso Ele também recebeu voz de prisão E foi encaminhado para a delegacia Valeu, minha querida patrulheira Aquele abraço Parabéns, parabéns Olha, fala para mim aqui Se você busca tratamento especializado O nome é esse Hospital Cacemes Veja só Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios E particular Mais informações Ligue no Viu só meu povo Então quando você precisar De um tratamento especializado Você já sabe onde encontrar Hospital Cacemes Atendendo toda a família Três Lagoense E logicamente Atendendo você e a sua também E olha Aceita praticamente Todos os planos de saúde Então não perca tempo E vá até o Hospital Cacemes Vamos para Paranaíba Agora meu diretor Conversar com Jean Martins Antes de qualquer coisa Jean, tudo bem? Como que você está meu querido? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos Que acompanham o Conselho de Prata Tudo jóia né Hoje Segundona Bacana Firme e forte Aqui no pé do eito Segundona Véspera de Pra você pelo menos Véspera de feriado Vai dar uma descansada Amanhã né Meu filho É É mais ou menos Acaba que Amanhã ainda estou de plantão No período da manhã Ah é verdade 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 Desculpa Desculpa É verdade De manhã você está de plantão Quando descanso Carrega a perna Você sabe como que é Sei como que é isso aí Tamo junto É a nossa realidade aqui Agora Jean Que história é essa De uma mulher Grávida Foi detida Foi presa Tentando entrar no presídio Com drogas né O problema O problema não né Que ela achou que ia se dar bem Porque ela Ela conseguiu esconder essa droga Nas partes íntimas né Na região da genitália Só que Para entrar no presídio Também tem a famosa E famigerada né A revista íntima Que é feita por outras mulheres Foi nesse momento Que a casa caiu ou não? Com certeza Lúdi É uma mulher de 21 anos Que foi presa Por volta das 9 horas E 15 minutos De sábado Dia 26 Ao tentar entrar No presídio Aqui de Paranaíba Com quase 150 gramas De cocaína Em suas partes íntimas De acordo com a ocorrência Uma equipe da polícia militar Foi acionada Com o parecer Na unidade prisional Onde os agentes Informaram Que flagraram ali Uma mulher Tentando adentrar Ao presídio Tentando adentrar No presídio No momento ali Das visitas Cortando entorpecentes Introduzidas em seu corpo No local Os PMs foram informados Que a autora Confessou estar cortando Uma certa quantidade de drogas Porém Naquele momento Não conseguiu retirar Os entorpecentes Por quê? Porque a mulher Estava gestante Está gestante Na verdade Desta forma Ela foi necessária Ser conduzida Mediante esconda Até A Santa Casa Hospital Para que seja Fosse realizado ali Os devidos procedimentos Médicos No hospital Antes de retirar O entorpecente Que estava introduzido Ali em suas unitárias Ela passou Para um exame médico Para saber Como estava O estado de saúde Da criança O Rúdi Foi feito Todos os exames Para consultar Para ver Como estava Verificar o estado De saúde Dessa criança E só após Esse exame Resultado desse exame Um médico especialista Obstetra Que foi acionado Qual realizou A extração O entorpecente Que estava Em um envolto Plástico Em formato De cilindro Na delegacia Foi aberta Essa embalagem Ali No interior Dessa embalagem Tinha mais Três embalagens Separadas Com as drogas Aproximadamente 147 gramas De cocaína Diante do fato Como você diz A casa caiu Para o lado dela Ela foi levada Para a delegacia Foi autuada Por tráfico De drogas E agora Vai fazer companhia Para o companheiro De certo Pois é né Situação delicada E complicada Imagina A irresponsabilidade Dessa mulher Gestante Grávida Até aqui na redação Todos ficaram revoltados Nesse sentido Da irresponsabilidade Diante da criança Porque Já é um risco Para a saúde dela Já é um risco Todos especialistas E todos Que não só da saúde Mas quem trabalha Com a repressão A droga Nesse tipo De situação Já apresenciou Pessoas Perder a vida Porque se esse Embora O golpe Ela Não se salva E mais A questão De colocar em risco A vida da criança Prova que ela Nem conseguiu retirar Essa droga Lá Na unidade prisional Gente Uma baita De uma irresponsabilidade Que logicamente Agora com a prisão Dela Porque ela vai Ela vai responder Pelo tráfico de drogas Essa criança Muito provavelmente Vai acabar nascendo Com a mãe Na cadeia E o que vai ser Dessa criança Espero que tenham Que essa moça Tenham familiares Pelo menos Responsáveis Que acolham Que acolham Essa criança E que deem a ela A esse bebê A criação Que ela precisa Outro detalhe Rodina No boletim de ocorrência Não menciona O período de gestação Que ela estava E nem se foi Para quem Seria essa droga Lá no interior do presídio Mas há uma grande chance Né Né O Jean Porque como O tráfico de drogas É um crime Inafiançável Nesse caso Ainda tem o agravante Ela está tentando Entrar em um presídio Com essa droga Há uma grande chance Não sei o período gestacional Mas há uma grande chance De quando Essa criança Nascer A mãe Permaneça Sim Uma situação Bastante complicada Meu irmão Obrigado pela sua participação Aqui com a gente Mais uma vez Obrigado a vocês E uma boa noite a todos Aquele abraço Para toda a nossa família De Paranaíba Boa noite Tamo junto Aí Jean Martins Gerard também de Paranaíba Trazendo informações delicadas Né meu povo Uma mulher grávida Uma mulher mais jovem Uma menina 21 anos Né Grávida Tentando entrar no presídio Com drogas Quase 150 gramas De drogas Graças a Deus Né Esse invólucro Não rompeu Não matou Essa criança Não matou Essa mulher Porque poderia ter tido Uma overdose Ali Com tanta droga Já diretamente injetada No seu organismo Imagina só Né Uma baita de uma irresponsabilidade Não tem juízo nenhum Meu povo Olha Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco eu volto Com muito mais para você Trazendo informações De um motorista Que foi preso Na BR-158 Dirigindo alcoolizado Já já volto Segura aí Tchau Pulseira de prata Sim Para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre A informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo Com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião Da nossa cidade e região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão e os rumos E os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho De hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo E muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios E particular Mais informações ligue no 3919 1190 Vamos lá para essa notícia então O motorista embriagado Foi preso na BR 158 Põe na tela para a gente O fato aconteceu por volta da meia noite de ontem No quilômetro 97 da BR 158 E durante a abordagem e fiscalização Os policiais suspeitaram Que o motorista estava embriagado E realizaram o teste de bafonte De acordo com a ocorrência A PRF Polícia Rodoviária Federal Fiscalizava a rodovia 158 Momento em que Foi dada a ordem de parada Para um veículo Um Ford K De cor preta O qual havia acabado de sair De um espaço ali às margens da rodovia Onde os jovens se reúnem Para ouvir o som e gerir bebida alcoólica O condutor realizou a parada E foi identificado como um homem de 20 anos Durante a abordagem O motorista apresentou sinais De ter ingerido bebida alcoólica Questionado Ele informou ter tomado Duas garrafas de litrão Após os procedimentos iniciais Foi solicitado que o motorista Realizasse o teste de alcoolomia O que constatou o teor De 0,67 miligramas de álcool Por litro de ar Expelidos pelos pulmões Diante dos fatos Foi dado a voz de prisão Ao homem de 20 anos O qual foi conduzido Até a delegacia De polícia civil Para ser tomada As devidas providências cabíveis O veículo Ford K Foi liberado Para um condutor Habilitado Apresentado pelo autor Imagina só Tomou praticamente Dois litros de cerveja Dois litrão Dois litros de garrafas Dois litrão Dois litros de cerveja Pelo amor de Deus Isso que ele diz, né? Gente, olha E aí? Tá afim de ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero Eu quero Então participe da promoção Explosão de prêmios Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom E fique na torcida Porque dia 6 de maio Tem o sorteio do carro zero Olha, presta atenção Corre lá Pro depósito de gás Avenida Ótica e relogiaria rever InovaTec Destaque celulares Restaurante bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Vasoli Olho Vivo Vistorias Sorveteria Gela Boca Doutor Hérnia Canário Brasil Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão E Ótica Estrela da Alva Próximo sorteio Agora então Dia 6 de maio Né? Março? Abril? Maio 6 de maio Vai ter um carro zero quilômetro No valor aproximado De 60 mil reais Participe da promoção Explosão de prêmios Sol Grupo RGCN Para te dar um carro zero E aí? Que esse carro? Eu quero! Eu também quero! Participe! E deu a nossa hora Pulseirinha! Olha! Vamos fechar? Vamos, toca aqui! Muito obrigado! Uma ótima semana Para todo mundo Calma, fevereiro acabou Relaxa Márcio está começando A partir de amanhã Então o Márcio está aí Nos recebendo de braços abertos Vamos começar mais um mês Firmes e fortes Alegres E logicamente Empenhados em correr A favor do vento E atrás do sucesso Atrás não Junto com o sucesso O sucesso já chegou Meu povo, muito obrigado Fiquei com Deus Até amanhã! Tchau! Ira de Praté Apoio! Cacemes! Sempre à frente Cuidando de você! Panorama Materiais De construção Avenida Olinto Mancini Três mil setecentos e setenta Sabe aquele lugar Que você sempre sonhou Em morar Ou passar suas horas De lazer? Lindo, perto da natureza E com uma infraestrutura De qualidade Este lugar existe Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos Às margens do Rio Sucuriú Com praia proativa E arborizado Possui infraestrutura Completa Para água Energia elétrica Asfalto E saneamento básico O loteamento Dom Jaime Fica a dez minutos Do Shopping Três Lagoas E oitocentos metros Do acesso A BR-158 Pronto para construir Para quem deseja Privacidade E ambiente familiar Um lugar pra você aproveitar Um lugar pra você aproveitar Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida Loteamento Dom Jaime Construa sua felicidade aqui O jornalismo comunitário com dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora Com o Rudi Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Oral Único Põe